Bom dia galera, tinta de dezembro de 2019, hoje é segunda-feira, me dá uma rotina com o meu lagoano hoje galera, de mês e meio, duas, duas semanas, me dá uma rotina com ele, tá aqui o meu lagoano, se acabou com a linha aqui é diferenciado pai, é diferenciado, bom dia pessoal, rapaz, está falando do lado do cara, bom dia pessoal, bom dia pessoal, tem um bom dia pessoal do grupo, que você é muito educado rapaz, rapaz, é assim galera, vem aqui, o pessoal dele, em algum lugar do mundo, aqui é o burro galera, aqui é, aqui é o genho burro, aqui olha ele, aqui é aquelas alas que tem né, que está alagado, o pessoal esconde até o lugar que está campeando, eu não sei para que é isso, em algum lugar do mundo, não sei para que é isso, quem não diz campeador ou não tem, acabou com o linha, pois está aqui galera, aqui é o genho burro, e eu vim dar uma rotina hoje com o meu lagoano, dei aquela rotina, hoje estou dando outra com ele, aí vê, o dia que faz, que eu fiz aquele vídeo para vocês aí, aí os caboculinhos todos os dias no mato, eu não vejo rendendo, eu não vejo rendendo não, todos os dias estão dentro do mato, e nem o meu caboculinho é meu escravo, nem os escravos dele não, entendeu, é descanso, é repouso e descanso, vai meu filho, mas quando sai para o mato é assim, olha, não tem vergonha não, eu não tenho vergonha não de campeão em qualquer lugar não, não tenho vergonha não galera, aqui é onde vai ele representa, tem mais viu, esse aqui ele canta, esse caboculinho aqui canta, nem é o dono que canta não, quem canta é ele, boa lagoana, educado é ele, educado é ele, se dá outra recorvinha aqui eu não vi pena não, hoje já estou vendo as perninhas ali já, tem umas perninhas para alijar galera, não tem campeão em lugar que tem caboculinho não, tem campeão em lugar que não tem, para você ver quem é sua ave, agora vendo a ave no lugar que tem pena, é bom demais, todos eles cantam, paga para o lugar que não tem nada galera, paga o bichinho para o lugar que não tem nada, por favor, para você ver se a sua ave está valendo a pena você sair de casa, de 4 horas da manhã, para vir para o mato com ele, esse aqui merece, vir para o mato todos os dias, agora eu não faço isso não, eu não faço isso não, eu não sou o escravo dele, é ouvi? não dá? é esse garoto, beleza galera? esse é um simples vídeo que eu estou vendo para você, já é 8 horas da manhã já, o sol está frio ainda, o sol não está quente não galera, o sol está frio, beleza?